A espiritualidade está presente em todos os aspectos da cultura indiana. Ela permeia questões familiares, a vida social e movimentos políticos. Para uma pessoa comum que vive na Índia, a religião é a expressão da verdade universal, uma profunda e complexa manifestação da alma. O autor best-selling e erudito em religião, Peter Oqueogrosso, disse Em qualquer estudo sobre religiões no mundo, a Índia merece uma atenção especial. De acordo com uma pesquisa realizada, nenhum outro país tem uma porcentagem tão alta de pessoas que acreditam que a religião é muito importante em suas vidas. 80% da população da Índia, que hoje é de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, é hindu. Historiadores concordam que as primeiras civilizações que deixaram registros escritos floresceram na mesma época na Mesopotâmia e no Vale do Indo, no norte da Índia. Mas como não há registros de religião mística praticada na Suméria, como existe na região do Indo, o mais antigo ensinamento místico registrado no mundo pertence à Índia. O hinduísmo é chamado de museu das religiões. Isso se deve ao fato de que, sob o nome hinduísmo, é possível encontrar diferentes tradições. Os adoradores de Vishnu, Vaishnavismo. Os adoradores da deusa, Shaktismo. De Shiva, Shivaísmo. E muitos outros tipos de cultos e seitas. Outras religiões que também nasceram na Índia são o budismo, o jainismo e o sikhismo. As duas primeiras surgiram há cerca de 2.500 anos e a última em torno de 500 anos atrás. No país, residem 6 milhões de budistas, 3 milhões de jainistas e 16 milhões de sikhs. Praticantes do zoroastrismo, islamismo, cristianismo e judaísmo também são encontrados na Índia. O zoroastrismo, originário da Pérsia, tem cerca de 85 mil seguidores no país. Líderes islâmicos invadiram a Índia no século XII, obtendo algum sucesso durante alguns séculos. Hoje, 11% dos habitantes do país são muçulmanos, fazendo dessa a minoria com mais representantes na Índia. Os cristãos residentes na Índia são em torno de 18 milhões e estão estabelecidos principalmente no sul. Os judeus representam um número quase inexpressivo, chegando, acredita-se, a 25 mil pessoas.